Como é que foi que o Mindfulness entrou na sua vida e qual a transformação que ela trouxe? Isso foi um fenômeno muito interessante na minha vida, porque eu era executivo, primeiro de governo, fui de várias instituições aqui em Brasília, de governo. Depois eu fui para a iniciativa privada e acabei em São Paulo, trabalhando em grandes empresas na área de eletrônica. E, obviamente, tinha uma vida estressada. Era aquela vivência do executivo que compete muito. Então, vivia um orcaólico, trabalhava para burro. E acontecia o que acontece com todo estressado. Provavelmente, com alguns de vocês, vocês conhecem o perfil, você acaba tendo problemas intestinais, problemas de estômago, de insônia, dor de cabeça crônica. E, por aí afora, o cardápio é extenso, né? E vocês provavelmente conhecem esse cardápio, né? Não, com certeza. A gente, a sociedade de hoje, ela vive bastante estressada no limite e ela não percebe que está no limite. Isso é o problema que a Organização Mundial de Saúde tem alertado muito, né? Hoje, transtorno mental já é a maior causa no mundo de ausência ao trabalho. Isso aqui no Brasil, inclusive, né? Dados do Ministério da Previdência indicam que o afastamento ao trabalho, hoje, a maior causa é transtorno mental. Tá? Que é ansiedade e depressão. Quer dizer, é um mal crônico da sociedade mundial. E, curioso, o Brasil passou a ser considerado o país mais ansioso do mundo. É difícil a gente acreditar nisso, né? O país do carnaval, do sol... A gente acha que o pessoal é todo feliz. Do futebol, entendeu? E, no entanto, o que a gente percebe, isso é dado oficial nosso, por número de habitantes, né? O índice por número de habitantes. O Brasil superou os Estados Unidos, que era o país que a gente imagina, né? Que é um país altamente estressado. Nós já somos o maior estressado do mundo. É. Estressado é com a gente mesmo. É com a gente mesmo. Não, mas o que fica espantado é o seguinte. Muitas pessoas têm dizendo que, ah, hoje em dia tudo é remédio. Então, você tá doente, você toma um remédio. Claro que a medicina, ela tá aí pra isso. Mas, eu fico me perguntando, até que ponto a gente tem que complementar as nossas doenças e fraquezas e enfermidades apenas com medicamentos, com tratamentos químicos? Será que as coisas mais naturais não dão jeito também? Olha, obviamente, o meu papel é exatamente ensinar essa alternativa. que é muito mais eficaz. Porque todos os remédios disponíveis hoje pra estresse, principalmente pra depressão e ansiedade, eles não curam. Eles atuam no efeito. Você tem um processo mais tópico, pra você amenizar a sua condição de estressado. Não existe cura. Até hoje, pelo menos, a medicina não arranjou cura, principalmente pra depressão e ansiedade. O que nós temos na prática de mindfulness, da meditação, é a possibilidade de cura. Nós vamos ter oportunidade de conversar mais sobre isso aqui. Por que a meditação e o que a ciência hoje diz sobre isso? O que nós temos de pesquisas sérias comprovando que isso é verdade? Diga pra nós, então. Vamos falar sobre isso. O que é que acontece? Nós estamos falando da mente. A mente funciona a partir do cérebro. O cérebro é o nosso hardware. E a mente é o software. O que acontece? Esse hardware, como é que ele é composto? Como é que esse hardware surge? Você nasce, seu cérebro vai crescendo. E até a sua formação do cérebro, até os 6, 7 anos de idade, que o cérebro está crescendo, ele está formatando muito com base no seu DNA. Tem toda uma história que está traduzida no seu DNA, pelos seus antepassados, que vai estar ali te formatando. Quando você começa a entrar no aprendizado, o cérebro começa a absorver esse aprendizado. Então, hoje, os pesquisadores estimam que metade do nosso ser, daquilo que nós chamamos de eu, é DNA. Você herda. Então, você tem uma série de habilidades. Você, por exemplo, pode ter uma habilidade para línguas, uma habilidade para o esporte, uma memória muito boa. Enfim, todas essas condições que te dão características pessoais e de transtornos, inclusive, tendência para doenças, para transtornos como o TDAH, que você está sempre falando sobre ele, você tem uma herança hereditária. É a nossa base. É a sua base. Que é mais ou menos metade do que você chama de eu hoje, da sua personalidade, do seu self. A outra metade é adquirida, que são as suas experiências ao longo da vida. Então, o seu cérebro vai sendo formatado adicionalmente. Ele tem uma carga que ele recebe e uma carga é formatada. A ciência acreditava que o nosso cérebro, até os 21 anos, mais ou menos, quando termina a adolescência, ele está se formatando. Ele está formando as conexões todas neuronais. Tudo isso vai acontecendo, principalmente ao longo da adolescência. Tanto que o adolescente é cada dia um, né? É, muda todo dia. O humor está diferente. O que gosta, o que eu quero, quem sou eu. É aquela briga consigo mesmo todo dia, né? Porque o cérebro está se formatando. Isso vai se compondo até os 21 anos, 22 anos. Daí para frente, a neurociência entendia que o cérebro humano congelava. Não mudava mais. Isso virou um dogma da neurociência, até 30 anos atrás, quando surgiu toda a capacidade eletrônica de você examinar com ressonância magnética. Você pôde ver o cérebro funcionando. Coisa que não existia antes. A neurociência vivia de abrir o cérebro. É uma geleia, né? Você não sabe o que está acontecendo ali. Você não entende as funcionalidades do cérebro. Não entendia. E tinha essa convicção de que o cérebro humano, depois dos 22 anos, não alterava mais. Com esse advento, com essa possibilidade da tecnologia, você pôde ver o que eles chamam de ressonância magnética funcional, que é quase que ver um filme do cérebro. Então, eu te provoco raiva, eu vou lá na ressonância no seu cérebro, na hora que você estiver sendo visualizado na ressonância, eu vejo aonde que está refletindo, quais são os neurônios que estão ali brilhando na hora que você tem raiva. Entendeu? Em maior atividade. Mas a energia, ele brilha. Você tem como hoje técnicas que literalmente brilham, no lugar que está sendo provocado. Então, hoje, a neurociência conhece profundamente as funções principais do cérebro. Onde está a área de audição? Onde está a área de visão? O papel do córtex pré-frontal, que é um elemento fundamental do nosso comportamento, define o nosso humor, define a nossa qualidade de vida, inclusive. Nós dependemos muito do córtex. Toda a nossa capacidade de aprender depende do córtex pré-frontal. Verdade. O cognitivo, que trabalha no córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia dos animais. A nossa testa é até mais pronunciada do que o... É, a gente tem uma testa maior, mais espaço para o cérebro. E se você comparar um crânio nosso com um crânio que você pode ver nos museus de história natural, de dois milhões de anos atrás, do Homo erectus, por exemplo, é mais fundo. É, a cabeça é pequenininha. E a diferença maior é aqui. Onde cresceu mesmo foi na testa, que é o córtex pré-frontal. Então, tudo isso, a ciência começou a identificar essas funcionalidades todas e, mais do que isso, começou a suspeitar que o cérebro muda com o tempo, que são as experiências. Então, aquilo que você tem de herança, mais do que você adquire logo na primeira infância, é mutável com o tempo. Coisa que a neurociência negava até 30 anos atrás, tá? Então, hoje, a ciência já compreende o que eles chamam de neuroplasticidade. Nosso cérebro é plástico. Então, você que é um grande pesquisador, analista e sofredor de TDAH... Sim, tudo isso. Você pode entender que você pode mudar isso. Esse teu cérebro TDAH que você tem, ele pode mudar. Não necessariamente que vai eliminar a causa, porque pode ser uma causa de origem. Tá lá na parte hardware do cérebro. Tá na parte genética. Mas a parte comportamental que você adicionou com a sua experiência, e certamente ela gravou, porque a experiência, principalmente na infância e na juventude, aquela história do TDAH, não, menino, você tem que prestar atenção, menino, você é um desatento, você tá errado. Aquela coisa da culpa que vem em cima, aquele complexo de que eu sou diferente, aquele complexo de que eu não sou capaz, tudo isso é induzido pela experiência. Isso já faz parte do cérebro que foi modificado com a experiência. Isso é alterável. É reversível, talvez. É reversível. Cara, que legal. Então, hoje a ciência mostra isso com clareza. E a beleza disso tudo é que Mindfulness é um grande instrumento pra fazer isso. Eu vou te convencer a praticar Mindfulness. E a beleza disso é um grande instrumento pra fazer isso com clareza. E a beleza disso é um grande instrumento pra fazer isso com clareza.